Hoje eu vou tentar chegar em uma praia que é considerada uma das mais abandonadas do mundo. Rapaziada, se liga onde a gente tá. Essa praia não tem onda direito, mano. A nossa ideia, na verdade, é ir pra uma praia que é considerada uma das mais perigosas aqui da área. Mas pra ir pra lá, a gente tem que passar na praia que é a mais tranquila também, né amor? Sim. Inclusive meu irmão tá aqui comigo. Se tiver muito vento, vocês me desculpem, mas vai ser difícil de falar mesmo, tá ligado? Olha que água gostosa, mano. Olha que delícia, velho. Só que tem um problema. Lá pra onde a gente vai, é onde mais tem tubarão aqui na região, tá ligado? Pelo menos foi isso que falaram pra gente, né Tiago? Oi. Nossa, tô com muito medo de entrar na água. Bora lá então. Rapaziada, pra chegar nessa praia, olha por onde a gente vai passar. Olha isso, mano. Dizem que entrando ali, você escuta todos os seus medos falando com você. Vamos ver se esse negócio é de verdade. Meu Deus. Olha isso, mano. Eu já entrei aqui outras vezes, tá ligado? Só que toda vez que eu entro, mano, é uma sensação meio bizarra, tá ligado? Vocês tão de boa, hein? Tô com medo. Relaxa, velho. Acho que eu ouviu alguma coisa ali. Aonde? Ali no mato? É, por ali. Parece uma cobra. Sai, sai, correndo. Oxi. É, rapaziada, não tem cobra nenhuma ali, tá ligado? Eu sei que eles tão tentando só me assustar. É porque eles tão falando que isso tudo não passa de lendas e tudo mais, que eles falavam pra gente assustar. Só que, mano, eu acredito, tá ligado? E eu realmente fico assustado. Olha eles aí de novo. Até parece que vocês viram cobra, né? Gente, eu ouvi. Ah, pelo amor de Deus. Tá, rapaziada, se liga no lugar que a gente achou, mano. Aqui nessa lagoazinha é cheia de peixinhos, mano. Olha que legal. Tipo, meio que o mar vem, cobre todo esse lugar que a gente tá. Isso aqui viram, tipo, piscinas naturais, tá ligado? Muito top, né, amor? Muito legal. Será que dá pra entrar nessas piscinas? Vou descobrir agora. Ai, ai, ai. Entrei, amor. Já vou procurar pra entrar, né? Enfim, vamos pra onde importa que é a praia mais abandonada e nossa piscina da região. Beleza, rapaziada? Cheguei numa localização aqui que parece que estamos no caminho certo, mano. Olha isso. A gente tá andando em locais aqui que não tem trilha, não tem como passar, tá ligado? Tamo tendo que andar pelas pedras. Mas o caminho já tá valendo a pena, mano. Olha aqueles mares ali, aquelas piscinas naturais. Meu bem, você tem certeza que quer ir pra lá? Porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Não, amor, relaxa. O dia já tá acabando, o sol já tá se pôndo. A gente vai chegar lá, vai ver como que é. E talvez eu vou só pular na água um pouquinho. Meu bem, você não falou isso, não. Lá é cheio de tubarão, véi. Eu sei. Mas vamos indo. Vamos indo, pelo menos a gente vai ver como que é a praia abandonada. Tá, rapaziada? Olha o lugar que a gente chegou, mano. Aqui meio que são algumas pedras que parecem que vieram rolando, tá ligado? Elas meio que caíram e se armazenaram aqui. Vamos ter que passar por elas. E, ó, muito cuidado, tá? Porque a gente não sabe que bicho que tem entre essas pedras. Vamos lá, vamos andando. Cuidado. Porque tem pedras aqui que são bem grandes. Rapaziada, chegamos num lugar aqui, mano. Que olha a altura da pedra que a gente tem que subir, mano. Fica ali, amor, pra galera ter nozão. Olha o tamanho da pedra, mano. Como que a gente vai fazer? Tem essas daqui também, mas essas daqui parecem que estão soltas, ó. Não sei como que a gente vai fazer. Acho que a gente vai ter que subir por aqui, ó. Seguinte, eu vou tentar subir primeiro. Depois eu acho que vocês subirem, fechou? Fechou. Consegui. Eu acho que essa pedra tava meio solta. Mas ela tá aguentando bem aqui a gente. Vamos lá pra lá. Consegui. Beleza. Pode vir o próximo. Caraca, rapaziada. Olha o que tem pra esse lado, mano. Já começa a chegar nos ambientes que são praticamente intocados. O que é isso? O que é isso? Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. Isso. Vem. Vem. Calma. Cuidado. Isso. Boa. Boa. Gente, vocês não têm noção. Tiago quase não conseguiu subir essa pedra, mano. Vamos continuar nossa viagem, então, porque a gente ainda tem muito pra andar. Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Aqui é tudo. Um monte de concha e tem um dente. Caraca, eu acho que isso é um dente de tubarão, mano. Olha que da hora. Eu encontrei um dente de tubarão. Amor, amor. Olha isso. É um dente de tubarão. Mentira. Olha isso que da hora. Meu bem. Isso aqui é muito legal, velho. Vem, isso só mostra que esse local é totalmente inabitável, tá ligado? Olha o tanto de coisa que tem, gente. É tudo tipo conchas, tá ligado? A areia é toda formada disso, mano. Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Aqui já é uma das praias que eles falaram que é uma das mais abandonadas de todas. Você vê que tem conchas, dentes de tubarão aqui. Tem um monte de coisa que ninguém pegou ainda, tá ligado? Ninguém encostou. Só que essa ainda não é a praia que falaram pra gente, velho. Tem alguma outra praia que a gente tem que tentar achar que ela sim é a praia mais abandonada. Rapaziada, a Natara tá falando que isso aqui é algum tipo de bicho, mano. Olha só, isso parece bicho pra vocês. Depois de andar por algum tempo, passando por locais remotos, ondas gigantes quebrando nas pedras e outros lugares remotos, nós encontramos isso. Rapaziada, estão vendo uma coisa boiando ali no mar? Estão tentando descobrir o que é aquilo. Amor, sai daí, cara. A água vai chegar até você. Não, amor. A água vai chegar em você aí. Olha o tamanho das ondas. Não, meu bem. Melhor você voltar a ser. Olha lá, a água vai subir aí, ó. Olha a água chegando aí. A água tá chegando aí em você, cara. Amor, sério, a água vai subir muito alto. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Vai chegar na gente, amor. Vem pra cá. Olha isso, cara. Sério, aqui o mar tá muito forte. Muito forte mesmo. Paramos pisando em coisas aqui que nem sei se eles são de boa, tá ligado? Pode muito bem ter algum bicho aqui dentro dessas rochas. E sei lá, mano, você coloca o pé e não sabe o que tem dentro. Rapaziada, é o seguinte. Estava andando aqui nessas pedras e eu achei que não tinha como ninguém vir aqui, tá ligado? E eu achei isso porque me falaram isso. Só que eu tava totalmente errado. Mas a realidade mesmo é muito pior do que eu pensei. Olha o que eu encontrei aqui, mano. Isso é simplesmente o tênis de alguém, velho. Provavelmente alguém veio aqui procurar essa praia também. E, mano, ou essa pessoa tá perdida aí até hoje ou ela nunca mais voltou, tá ligado? Fred, quem que será que é esse tênis, amor? Meu bem, eu quero ir embora, por favor. Adoro, calma. A gente tá descobrindo cada vez mais força, velho. Meu bem, é sério. Se alguém vier dentro de tênis aqui, eu acho que isso deve ser algum tipo de sinal pra gente ir embora agora. Cara, mas eu quero continuar, velho. O problema é que a gente tá meio perdido e a gente realmente não sabe o que tem pra lá, tá ligado? A gente ainda vai ter que subir toda essa montanha e cruzar uma pequena floresta que tem pra lá. Pelo menos foi isso que o cara disse, né? Pelo menos foi pra essa direção que o cara disse que a gente tem que ir. Tudo bem, eu volto com você outro dia, mas vamos embora, por favor. Tá ficando muito forte o vento aqui e eu acho que o mar tá subindo. Vamos embora, vamos embora e no caminho se a gente tiver mais alguma coisa ali. E eu volto com vocês. Rapaziada, é o seguinte. Achamos uma praia, mano. E basicamente parece que é uma praia extremamente vazia, mano. Tipo, eu não tô vendo ninguém nessa praia, tá ligado? Tem inclusive alguns barcos ali e tudo mais. Mas isso de ter ali barco e tudo mais pode ser porque aqui tem muito peixe, tá ligado? E o fato de aqui ter muito peixe pode também trazer tubarão, tá ligado? Porque traz predadores. Amor, eu acho que eu vou entrar no mar. Meu bem, não entre. Eu vou entrar, sabe por quê? Eu quero um dia poder falar que eu tive coragem de entrar no mar em uma praia que foi teoricamente abandonada, tá ligado? Sério, se eu for de você, não farei isso, meu bem. Eu tava aqui, acabou de passar um caranguejo no meu pé. Imagina o que tem lá. Amor, eu vou descobrir o que tem lá agora. Entrar na água. Segura a câmera pra mim. Se alguma coisa acontecer, vocês entram e me ajudam, tá? Ai, meu bem, acho melhor você não ir. Relaxa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A água tá fria. A água tá fria? Ah. Oi? Tem um cardume. Tem um cardume de peixe? Tem. Não tá dando pra ti. O que é isso? O quê? Vem pra cá. O tubarão. Não. Tem um tubarão ali. Aonde? É ali, tem um tubarão. Tem um cardume de peixe, vai pegar peixe. Ele foi. Mentira. Tem um tubarão ali, irmão. Olha ali. Eu não tô conseguindo ver. Tá escura a água. Ele deve ter frutado, velho. Ô, ele tava do meu lado. Ele passou do meu lado. Você não tem noção. Que isso? Rapaziada, eu não vou entrar na água mais. Não vou entrar na água mais. Desisto de entrar na água porque, mano, às vezes, amor, aqui só é abandonado desse jeito justamente porque tem predadores que ficam nadando por aqui. Exatamente. Vamos embora e voltar depois? Vamos. Eu acho melhor. O que você acha? Eu acho melhor a gente ir. Rapaziada, é o seguinte, eu quero tentar vir nessa praia depois pra tentar passar a noite nela. Sério, eu vou tentar acampar nessa praia. Deixa muito o like nesse vídeo se vocês quiserem que eu faça isso. Sério, eu quero muito tentar fazer isso. E às vezes a gente pode até ver se a gente consegue um barco, amor, pra vir de barco pra praia depois. O que você acha? Faz sentido. Eu acho melhor. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e vambora, amor. O que eu tô achando bonito ficar na praia agora, sério? Bora. Vamos voltar toda aquela trilha que a gente fez de volta. Tchau.